Fala aí galera, beleza? Edson Bagame trazendo pra vocês mais uma gameplay de Black Ops 3 Mentira galera! Infinity Warface Jogando aqui uma partidinha de Gun Game Só pra ver qual que vai ser, entendeu? Boa moleque Boa, sair daquela 12 tá ótimo Gun Game Que porra é essa? Um assalte? Toma esse turnout lindo Ah, agora eu nubei, nubei Que nem um nube Vamos lá, vamos lá, vamos lá galera Vamos lá, vamos tentar jogar Sério Ah mano Você não fez isso comigo né cara? Tá brincadeira comigo né mano? Ó morre Ó morre 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 Nossa 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 Que kill linda cara Não, essa merece replay Mano 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 Maluco Não mano Eu pulei por cima do cara Mano Maluco Ah mano Como que eu errei Esse tiro de 12 Nesse cara Mano Me diz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó lá o cara ali em cima O cara tá morto Porra Porra Peguei 2 kills Peguei 2 kills ali lindamente Double kill Peguei outra 12 Nessa porra Boa moleque Surpresa Motherfucker Pá Pá Ah mano Sniper de perto é osso Né mano Pá Pá Ah mano Morre Por que você não morreu O cara Ah não mano Você fez isso Filha da puta Mano Na hora que eu cheguei Na faquinha Cara Cara aqui em cima Tem Ah mano Não acredito Motherfucker Motherfucker Ah mano Eu ia matar o cara Mano Eu ia matar O cara Porra Porra Das pilha Acabou Caralho Que tiro foi Esse hein mano Vai mano Vamos Ah mano Eu tava na frente Cara Ah Ah vacilei Mano Sabia o cara Ia ficar mirado Ali Mano Vacilei Mano Eu ia matar Aquele cara Filha da puta Mano Caralho Mas foi da hora Foi da hora Foi divertido Andei perto De vencer a partida Mas vacilei No finalzinho Galera Deixa um like Aí galera Beleza Que é nóis Se inscreve no canal Se não for inscrito Fui Fui